Belo Horizonte e Belém adiam a volta às aulas. Em BH, as crianças de 5 a 11 anos vão ter que esperar quase duas semanas até que todas recebam pelo menos uma dose da vacina. Assista agora em Últimas Notícias. O cenário atual da pandemia fez algumas capitais adiarem a volta às aulas. Em Belém, o reinício das aulas do ensino fundamental foi postergado para a semana que vem. Legenda por Sônia Ruberti